Isso aqui, por exemplo O pessoal do interior costuma falar Ansin É um negócio que Está errado, mas é sotaque E tem região que fala desse jeito Então a gente passa O por Por exemplo, às vezes a pessoa fala Por exemplo Não sei o que Em vez de por É por, ok, isso aqui passa Porque é regionalismo Agora, exemplo Se você colocar um Z Para dizer que é regionalismo Está errado, por quê? Porque o X faz o mesmo som E aí você só colocou o Z ali Para falar que é regionalismo Mas o som da leitura é o mesmo Ansin, por exemplo Exemplo, exemplo Com X também fica Ansin, por exemplo, é a mesma coisa Então você está errando De uma forma boba ali Você não está errando propositalmente Para ser sotaque Esse tipo de erro Ele está errado mesmo Esse tipo de erro Não pode ser encarado como regionalismo Então existe uma boa diferença Ah, vou colocar sotaque Ou vou colocar errado aqui A pessoa fala errado Mas é na sonoridade Não é na gramática Então o sotaque Ele é muito Tem muito erro sim Mas é Erro na Na sonoridade Igual o Eric Falou aí É igual eu Se a pessoa fala Igual Paciência, né Não é todo regionalismo Que fala dessa forma Mas se existe Se o que você está retratando Fala sim Então paciência A gente deixa sim Agora se você colocar Em igual Assim Ah, tirei o L E coloquei o U Porque a pessoa Que fala regional Fala assim Cara, se deixar o L Ou U A sonoridade da palavra É a mesma Então esse tipo aqui Em igual Em igual No lugar de igual Regionalismo U no lugar do L Erro de português Então por isso Que quando vocês Vão fazer algo Com regionalismo Sotaque Alguma coisa assim Tem que tomar cuidado Se você está colocando Ali um Um erro De sonoridade Ou um erro De português mesmo Sotaque Merecia Toda uma Uma live Separada Para Para comentar O que é sotaque O que não é E eu não sou tão Experiente nisso Mas A sonoridade Do negócio Pode ser mudada Agora o erro De português É outra história A alteração Gramatical Só é válida Quando existe Uma evidência Fonética Que justifica Essa modificação Exatamente Moisés Colocou em palavras O que eu não consegui Escrever De uma forma O que eu não consegui Falar de uma forma Bonita É exatamente isso A alteração De gramática Ela só Só é justificada Se ela altera O fonema Altera O som Da palavra E não Ah vou colocar aqui Porque está errado Porque ele fala errado Não mas Isso aqui não é Para estar errado Isso aqui é O som Da palavra É o mesmo Então não precisa Colocar dessa forma Entendeu Então não é